Mais detalhes e informações, inclusive, de como vai ser essa semana de Tecno Show com o Marco Antônio dos Santos. Bom dia Fabelli, bom dia a todos os sucessos no campo. Mais uma semana passou e com ela a chuva não veio, né? Só no começo lá da semana em que algumas áreas de instabilidade ainda estavam sobre a região e provocou uma pancada muito, muito isolada, quase insignificante. E temperaturas extremamente elevadas. E essa semana não vai ser nada diferente. Ou seja, o tempo continuará seco, sem previsões para chuvas e temperaturas bastante elevadas, prejudicando bastante o milho safrinha, que vai ficar um bom tempo sem água. Por quê? Nós estamos com um bloqueio atmosférico. Esse bloqueio atmosférico impede o avanço das frentes frias e elas ficam presas na altura do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e no máximo ali no Paraguai. Ou seja, toda represada lá embaixo. E, portanto, pouquíssimas nuvens, sem previsão de chuva e temperaturas bastante elevadas ao longo de toda essa semana. Se, por um lado, essas chuvas não vêm e pioram as condições do milho safrinha aí na região, por outro, é uma boa condição para o show safra, que começa agora, nessa semana, em Rio Verde. e terá tempo bom, só que em temperaturas bastante elevadas. Então, protetor solar, boné, chapéu, para se proteger desse solão que vai estar ao longo de toda essa semana. Um abraço para vocês e até domingo que vem.